O Samsung Galaxy S23 é um smartphone de alto desempenho que oferece uma experiência de usuário avançada com sua conectividade 5G e 256 GB de armazenamento. Equipado com 8 GB de RAM, garante uma navegação fluida e eficiente. A tela de 6 polegadas proporciona uma visualização clara e nítida, enquanto a câmera tripla traseira e a câmera selfie de 12 MP permitem capturar imagens de alta qualidade. Este modelo na cor preta combina elegância com a mais recente tecnologia móvel. Gostou do Samsung Galaxy S23? Então siga-nos em nossas redes sociais para receber mais dicas como essa.